Anitta, cachorrinha, posso trabalhar? Olá, cachorrinha. Ô, meu amor, pronto. Pronto. Anitta. Anitta. Perdi a concentração. Anitta, cada vez mais intensificando sua atuação política. É, artistas têm atuação política, quem diria. E, Ana, um momento muito marcante dessa atuação se deu no Lollapalooza. Quando criou-se ali uma onda de mostrar a toalha do Lula, de gritar Lula lá, etc e tal. E essa onda foi criada, quem diria, pelo bolsonarismo, que tentou censurar aquele movimento. Como? Pela via judicial, impondo multa aos artistas, tentando sabotar o festival. Ao que aparece a Anitta e diz, mostrem suas toalhas do Lula, gritem Lula lá. Eu pago a multa. Pra mim, seria apenas uma bolsa a menos. A programação da minha felicidade para falar o seguinte, gente. Não existe isso de proibir um artista de expressar publicamente a infelicidade dele do perante ao governo que está rolando no exato momento. Entendo a questão de fazer campanha política para candidato. Acho que, realmente, cada um vota em quem quer. Porém, proibir a gente de expressar a nossa insatisfação com o governo atual. Isso é censurar. Isso é 1.900 e bolinha. E que o povo não podia fazer nada. A gente não quer voltar para estaca zero, não. Pelo amor de Deus, tá? E eu vou lutar com todas as minhas armas. Ah, vai botar a multa de não sei quantos. Ah, então a gente paga, querido. Briga aí, meus amigos, que quiser se manifestar, eu tenho... Paga a multa de vocês. Ah, vá, cagar. Tá aí, recorte do Metrópolis. Aí, Ana. Para além daquele episódio, a Anitta, ela toma um papel decisivo, decisivo, nos momentos finais ali do prazo para retirada do título de eleitor. Então, ela usa a voz delas, redes delas, plataformas dela para dizer galera, vai lá, tira a porra do título de eleitor. E isso fez muita diferença, porque a gente teve, assim, um altíssimo número de jovens ali tirando o título. Mas, assim, no finalzinho do prazo, Ana, parecia que ia ser um fracasso a adesão da juventude. E nos últimos dias, a coisa, assim, mudou. A maré virou e a Anitta recebeu agradecimentos aí de todo mundo no campo democrático, incluindo Jandira Fergalho. ...na política. Eles vão ser decisivos nessas eleições? Como é que a senhora vê esse resultado? Eu acho que tem uma interferência importante da juventude nesse processo. E acho que algumas figuras ajudaram muito nisso, né? Foi a Anitta, foi uma pessoa que ajudou muito. É interessante, porque ela tem milhões de seguidores e ela interferiu. Como o próprio Lula Palusa. É interessante como é que o mundo artístico, os formadores de opinião têm peso nisso. Como grandes campanhas de entidades como o JS, né? Uma da juventude socialista e outras entidades jovens. Nós todos fizemos muita campanha e acho que dentro das escolas, dentro das universidades, assim que retornarem em março, as escolas secundaristas, eu acho que tudo isso é importante porque todo mundo que participou desse processo de incentivo... Não sei se vocês viram o vídeo da Fernanda Montenegro, ela fez... Eu nem sei se a gente tem aí, foi lindo o vídeo dela. Foi lindo, ela dizendo... Vovó está pedindo. E deu um sorriso, uma coisa linda, né? Uma coisa linda. Não, a gente divulgou o vídeo dela. Eu achei ótimo também, uma hora que ela vir e fala assim... Foi lindo. Pelo amor de Deus, ela falou... Pelo amor de Deus. Votem, né? Votem, né? Então, assim, muita gente se tocou em estimular essa juventude a participar para mostrar o seguinte, vocês precisam definir o futuro de vocês, né? Então, acho que muita gente entrou para estimular essa juventude e dois milhões de votos nessa faixa etária, eu acho que tende a ser um voto mais progressista, um voto mais avançado, né? Então, eu acho que pode ajudar, pelo menos, pode não ser decisivo, pode não definir, mas ajuda muito na contribuição para o voto, na minha opinião, mais avançado numa eleição presidencial como essa. Muito bem, Jandira Feghali, agradecendo a Anitta por ter participado da campanha. Tire seu título de eleitor. Até o TSE, rapaz, passou as mensagens da Anitta para frente. Até o Tribunal Superior Eleitoral. Ana, e aí a Anitta segue, apesar de seus posicionamentos identificados com o campo democrático, com o campo progressista, a Anitta segue sendo um possível ativo para o bolsonarismo. Hã? Como assim? É, as redes dela estão lá. Se o Bolsonaro vai lá e busca diálogo com ela, ainda que de maneira negativa, porque a Anitta, vocês sabem, né? A Anitta, vocês sabem, né? O conservador odeia. Ela é sensual demais para existir. Ela é funkeira. Ela não pode existir. Aí o bolsonarismo vai lá encher o saco e pega carona no engajamento que ela cria, nos números que ela tem. A Anitta compreende comunicação e soube lidar com isso, Ana, depois de todos os incidentes que eu mencionei aí. Boa, Anitta. Anitta bloqueia Jair Bolsonaro no Twitter após mensagens sobre cores da bandeira do Brasil. Cantora defendeu que cores da bandeira pertencem aos brasileiros. Anitta viu deboche em resposta do presidente e disse querer evitar que ele use suas redes sociais para gerar buzz, repercussão. Muito bem. E assim chegamos nesse julho de 2022, com novos fatos aí envolvendo Anitta e política. A gente viu aquela tragédia terrível, terrível em Foz do Iguaçu, que muita gente acredita a polarização, mas que você poderia, de maneira mais honesta, acreditar ao bolsonarismo, né? Só vejo um lado falando vamos metralhar, vamos matar, só vejo um lado cultuando arma, etc e tal. Mas essa é outra história. A questão é, aconteceu a tragédia e a Anitta, ela se posicionou a respeito. Ana, vamos para o Twitter da Anitta, se estiver aparecendo para a Ana, porque para mim não está. Tá sim, tá lá, tweet da Anitta. Se não houvesse uma morte envolvida neste caso do apoiador de Lula, que foi atacado por um bolsonarista, eu diria que a burrice dessas pessoas chega a ser engraçada. Mas não, é apavorante. Pois muito que bem. Eu havia falado aqui nas redes que não apoiaria Lula nas eleições, porque era algo novo e diferente para que o Brasil experimente um meio termo entre os ideais da população dos dois lados e realmente pudesse tentar algo diferente do que já tivemos no passado. Mas a aposta, aposta, acho que tem alguma coisa estranha no texto, mas apostará, extremamente agressiva e antidemocrática dessa gente, não me deixa outra opção. É Lula lá, seus burros, agressores, autoritários e violentos. Pois é, ali eu acho que já ficou muito claro, né? É Lula lá, mas poderia ser só no segundo turno? É. De repente ela teria uma outra escolha para fazer agora? Ela faz questão de frisar, né? Olha lá, ó. Ah, tweet da Anitta de novo. A partir deste momento, eu sou Lula lá no primeiro turno e lutarei por uma novidade na política presidencial brasileira nas próximas eleições. Esse é um tema que a Ana pode comentar para a gente daqui a pouco, que é a urgência da luta contra o fascismo versus a insatisfação de parte do campo democrático em não ver a ascendência de uma nova liderança, de uma liderança jovem. Puxa vida, temos que ir com o Lula de novo, né? Às vezes culpam o Lula por não ter outra liderança que possa rivalizar com ele, etc. Seja como for, tá aí, Anitta, vota no Lula, vota no primeiro turno e mais, é voluntária da campanha. Continua a tweet da Anitta. Não sou petista e nunca fui, mas este ano estou com o Lula e quem quiser me ajuda para fazer ele bombar aqui na internet, TikTok, Twitter, Instagram, é só me pedir que estando ao meu alcance, não sendo contra a lei eleitoral, eu farei. Perfeito, estão aí então as informações, falta a gente saber cadê o Lula nessa história, porque, pô, quando uma pessoa, uma artista do tamanho da Anitta chega, não interessa se você é o Lula, que é estourado também, que é enorme também, né? Quando uma artista do tamanho da Anitta referendo a tua candidatura, pô, você tem que se posicionar. Tá lá o xoxomídia do Lula, sabendo surfar a onda, né? Olha lá, ó. Surfou mesmo. Tweet da conta do Lula. Vamos juntos envolver o Brasil. Referência aí, hein? Tá aí. Tá tudo colocado então, Ana. Tá tudo colocado. Agora eu queria, de novo, de novo, pedir tua atenção para um detalhe dessa conversa, que é, voto no Lula agora, né? Porque entendo que é uma emergência, etc e tal. Acho que isso tá nas entrelinhas, né? Vota no Lula agora. E lá pra frente, luto por uma nova liderança, pela renovação, etc e tal. A gente já via essa discussão antes, hein, Ana? A gente já via essa discussão antes, hein? Olha, não é uma eleição normal, entendeu? Vamos com a opção mais forte que a gente tem agora, depois a gente renova. Qual é a posição da doutora aí a respeito? Olha, primeiro eu queria falar da posição da Anitta, assim. A Anitta foi muito cobrada, né, nos últimos anos por um posicionamento político. Ela, em alguns momentos, né, lá atrás, assim, não quis, né, se envolver. Desculpa a piada com envolver de novo. Não quis, né, se envolver diretamente com isso, apesar do nome dela estar muito associada, né, já à oposição ao governo Bolsonaro. Quem não lembra do... A galera tá pedindo a Anitta, né? E todo mundo mandando Bolsonaro tomar naquele lugar. E, então, houve muita cobrança, assim, né, por um posicionamento dela. E ela parece ter a mais plena consciência, né, da relevância do posicionamento dela ao se dispor, né, a declarar um voto e de uma forma bastante... Me pareceu bastante equilibrada, assim, sabe? A Anitta sabe muito bem o que tá fazendo em vários sentidos, na carreira dela, enfim, no trabalho dela. E nesse posicionamento mostra isso também, assim, de ter uma consciência muito grande do impacto do trabalho dela. E, especialmente, né, ela já teve a amostra disso também recentemente com a questão dos sertanejos, né, que foram querer avacalhar com ela e o efeito rebote, né, da própria base de fãs dela foi o escândalo, né, dos contratos dos sertanejos com as prefeituras do interior. Então, não dá pra ignorar e que bom que a Anitta não ignora o peso da sua posição política. eu acho que...